Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Água Marina Tarot. O meu nome é Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você do signo de Escorpião uma leitura atemporal e intuitiva direcionada a sua vida amorosa. Essa leitura serve para Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em Escorpião. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, pode ser que a espiritualidade através de mim esteja falando diretamente com você. Essa é uma leitura atemporal e ela passa a valer na sua vida a partir do momento que a espiritualidade te entregue essa mensagem. O tema dessa leitura é amoroso, então adeque ao seu momento de vida mas caso nada ressoe com seu momento de vida atual eu peço que você simplesmente liberte essa energia ao universo e sugiro que você assista também as leituras do seu signo lunar, ascendente, Júpiter e também a Vênus para verem se conseguem maior ressonância. Caso você sinta necessidade de fazer uma leitura particular direcionada apenas para a sua energia as informações para entrar em contato comigo estão aqui na descrição desse vídeo juntamente com as minhas redes sociais caso vocês também queiram me seguir por lá, ok Escorpião? Vamos começar a leitura para vocês aqui eu já me conectei com as energias o meu solar também é escorpião e vou continuar embaralhando com vocês mas já embaralhei previamente então a princípio eu vou tirar três energias para a gente conseguir entender o que o universo quer conversar com você do signo de escorpião nesse exato momento em que a espiritualidade te entregou essa mensagem quero convidar vocês também a se inscreverem no canal ativem o sininho tem vídeo toda semana quero agradecer todo mundo que tem curtido tem compartilhado e comentem aqui deixem um comentário se essa mensagem ressoou com seu momento de vida já sou muito grata gratidão universo vamos entender então qual a mensagem que a espiritualidade tem para passar para você do signo de escorpião nesse exato momento a respeito da sua vida amorosa gratidão universo primeira energia primeira energia quatro de cálices quatro de copas é uma energia de tédio é uma energia de das coisas estarem na mesma nenhum tipo de mudança e há essa questão da falta eu sinto que vocês estão sentindo falta de algo nesse momento algo que não está vindo estou sentindo o escorpião com a vida amorosa estagnada vamos ver vamos ver dois de pentáculos pode ser que essa estagnação essa falta essa falta esse tédio ele esteja esteja acontecendo porque escorpião está tentando se equilibrar eu sinto muito emocionalmente também eu posso estar falando com alguém que está aí já há bastante tempo só talvez por escolhas ou por decepções e assim eu sinto o equilíbrio o equilíbrio da vida em si vida financeira equilíbrio no trabalho mas sinto muito a energia aqui de equilíbrio emocional como se alguém tivesse arrasado tivesse passado por um um momento por um relacionamento que não deu certo por algum motivo ou por uma série de relacionamentos a vida vem e nada tem dado certo então eu sinto que é uma pessoa que está um bom tempo só eu posso estar falando também com casais mesmo que ainda não tenha aparecido ainda energias né de cartas da corte mas eu posso falar assim com casais que já estão caindo num tédio dentro da relação vamos ver aqui no fundo do deck rei de pentáculos pode ser vocês lidando com alguém de touro virgem ou capricórnio e a outra cartinha que caiu aqui foi a rainha de espadas então eu estou sentindo né embora escorpião seja um signo intuitivo seja um signo emotivo sensível eu estou sentindo né esse momento de paralisação na vida afetiva amorosa e assim está sendo me confirmado o equilíbrio emocional sendo buscado talvez né escorpião passando por um período na vida onde tem que se desdobrar em algumas atividades está em busca de alguma coisa e tem uma energia que de rainha de espadas é uma energia muito racional então eu sinto muito a questão de decepções né e assim ter se anulado por um bom tempo eu sinto aqui a energia de pessoas que estão um bom tempo sozinhas e por estarem muito muito centradas eu sinto muita frieza eu sinto que vocês ficaram decepcionados pode ser com alguém em específico ou pode ser com a forma com que vocês estavam lidando com relacionamentos né padrões que a gente carrega durante a vida e eu sinto aquela energia assim de desilusão nossa não dá certo eu resolvi ah não quero mais tentar a gente tenta se enganar ah não quero mais tentar vou ficar só vou cuidar das minhas coisas vou tentar me equilibrar inclusive emocionalmente né eu sinto também a energia de pessoas que se culpam muito pelos relacionamentos não terem dado certo e assim é como se fosse uma energia de desistência é uma rigidez mesmo não é aquela coisa vou parar por um tempo vou terminar por um tempo para me estabilizar não sinto a energia de alguém que se anulou né que se enrijeceu colocou uma espécie de escudo em volta de si é uma energia de desistência vamos ver aqui né no restante da mesa hoje eu vou usar aqui um baralho baralho comum que eu tenho muito apreço por esse baralho né e vamos entender melhor né o que levou a essa a essa energia de anulação né de achar que uma sensação também de não merecimento alguém se anulando do amor alguém achando que que não merece amar não merece ser amado algo desse tipo aqui escorpião vamos ver aqui energias de passado que vão nos ajudar a entender melhor o que levou você a essa rigidez né vamos ver aqui por favor universo já sou grata energia de passado passado energia de passado no passado energia de de seis de copas né energia de lembranças de nostalgia é como se vocês tivessem presos ainda uma energia do passado alguém que vocês não esqueceram né é talvez não tenha dado talvez não tenha dado certo com essa pessoa vocês podem não ter sido correspondidos ou poderiam estar num momento emocional não muito bom na época né nessa época que é passada mas eu sinto aqui a energia de alguém muito querido um amor alguém que vocês deixaram no passado e não conseguiram concluir né essa missão esse relacionamento não foi à frente vamos entender quais questões não fizeram esse relacionamento ter ido à frente e vocês ainda não é energia de apego né é como se é como se vocês tivessem entendido que essa pessoa do passado é um grande amor né é uma energia de até mesmo de chamas gêmeas então assim hoje vocês se encontram nessa energia de de tédio é como se vocês não conseguissem nem enxergar o que tem à volta porque parece que nada completo parece que vocês já encontraram um verdadeiro amor que vocês estavam procurando né aquela conexão mas por algum motivo ela ficou no passado ela não pôde ir à frente e isso tem uma sensação de apego eu sinto que isso levou a essa rigidez a não conclusão você não conseguir concluir não conseguir colocar esse relacionamento pra frente ter a certeza de que é aquela pessoa mas por algum motivo não conseguir você se enrijece e assim né se ingessa e não consegue nem eu sinto a energia de pessoas que não conseguem nem paquerar mais que não estão nem saindo não pensam em conhecer outras pessoas é uma energia de desistência desistir não quero mais saber do amor vamos ver que acarretou essa situação é não deu certo não deu certo é essa carta de seis de copas ela pode me falar até mesmo de ser amor do passado passado infância né você ter conhecido por muito tempo essa pessoa ou alguém que você sintonizou assim que você conheceu né isso me remete a coisas de passados mais distantes né outras dimensões outros lugares outras vidas e assim eu sinto que vocês sentiram essa conexão por essa pessoa pode ter sido algo passageiro pode ter sido algo que vocês achavam que não iriam alcançar que não eram a altura daquela pessoa né pode ser uma energia também de alguém que viveu esse amor no passado o passado ficou né na terra natal e e precisou romper se distanciar até mesmo o três de espadas me fala de rompimento distanciamento finais né separações mas pode falar até mesmo de distanciamento geográfico também né pessoas que não estão próximas então eu sinto que vocês romperam com essa pessoa do passado essa pessoa pra vocês é uma conexão verdadeira por vocês não conseguirem ter dado continuidade a isso vocês se anularam totalmente do amor vamos ver sete de copas uma energia muito grande de de ilusões de no fundo do deck o cavaleiro de copas também né é como se se eu sinto a energia aqui né pode ser pessoas que eram muito jovens na época e aí o que que acontece é como se na época vocês não tivessem seguros o suficiente né não entendessem muito bem o que era o amor é como se vocês tivessem essa percepção no tempo atual e é como se fosse um momento de descobertas ainda então algo deixou vocês é iludidos ou cheios de opções cheios de eu posso estar falando também de alguém que após esse rompimento né é conheceu muitas pessoas né meio que se jogou na vida de solteiro para para se anular para esquecer sabe quando você se envolve com muitas pessoas para tentar esquecer alguém que pra vocês é a conexão verdadeira então eu vejo alguém perdido aí num num momento de de ilusões assim são ilusões que você mesmo tem a percepção que não que que são ilusões que não são coisas verdadeiras que você está vivendo num mundo irreal porque por causa da sua intuição você entende que que você mesmo quer fingir que não tem nada acontecendo se doando a outras pessoas conhecendo a outras pessoas isso num passado eu sinto que esse comportamento né ele ele se deu assim logo depois do choque do término né hoje eu sinto a energia de uma pessoa que está até mesmo mais reclusa mais sozinha até mesmo com medo de encontrar alguém com medo de se envolver de novo com medo de quebrar a cara com medo de se dar mal com medo de não ser correspondido vamos ver aqui né como estão vocês energias de presente escorpião energias do presente de escorpião por favor universo oito de copas tá é pode ser vocês se sentindo abandonados ou abandonando alguma situação é há um 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 casal real aqui na mesa tá é tem uma energia aqui de de alguém que realmente ficou eu sinto que é a energia de alguém que ficou pra trás e essa energia eu sinto muita energia de libra tá mas pode ser alguém de libra gêmeos ou aquário mas eu tô sentindo aqui uma energia muito forte de libra tá e assim é é no momento presente eu sinto a presença dessa energia dessa pessoa é na vida de vocês no momento presente tá é mesmo que ela não tenha entrado em contato ainda essa é é uma pessoa do passado sim muito provavelmente é esse acontecimento é o a energia do passado né a energia do abandono né é pode ser que essa pessoa né nesse término eu sinto que que essa pessoa terminou com vocês né e hoje é pode já estar se manifestando essa energia na vida de vocês né como pode começar a se manifestar hoje é como se essa presença estivesse mais forte mas como né é uma energia de coisas do passado que ficou pra trás que retorna com essa energia é uma pessoa um pouco difícil de lidar uma pessoa muito racional só que assim vocês né passaram a ter essa energia racional também pode ter sido por decepção né eu sinto vocês passando por esse processo de equilibrar o emocional até pra um lado exagerado até demais pra o racional entende é como se tivesse uma energia de você colocar um escudo e se enrijecer total né se anular do amor mas assim essa pessoa retorna é assim eu sinto que a pessoa vai entrar em contato é porque tem que haver uma finalização de ciclo tá é como se pra essa pessoa algo não tivesse ficado muito bem resolvido eu sinto que a energia de vocês é de esquecer né vocês rígidos essa pessoa também pouco rígida um pouco difícil de lidar uma pessoa do elemento ar uma pessoa muito racional uma pessoa às vezes demonstra até frieza mas assim é como se o retorno dessa pessoa fosse para finalizar um ciclo eu sinto que para essa pessoa isso não ficou bem resolvido eu não sei se essa pessoa aprontou muito com vocês sabe escorpião mas assim essa pessoa essa pessoa se sente abandonada essa pessoa se sente abandonada vamos ver aqui energias de futuro o que o universo tem para você energias de futuro e aqui vocês estão no momento mais paradão da vida eu sinto muito que essa coisa toda vai acontecer meio que de surpresa esse retorno porque eu sinto um certo equilíbrio pode ser financeiro eu sinto muito do lado do equilíbrio emocional e aí o que acontece vocês sinto que vocês essa energia do quatro de copas ela fala de estar entediado sim mas assim eu sinto a energia de uma pessoa que não está nem esperando nada é como se ela já tivesse se acostumado e eu sinto que esse ter se acostumado foi como uma forma de se proteger eu sinto essa energia do passado essa conexão sei que é uma conexão forte mas é como se essa pessoa tivesse feito muita coisa assim de ruim pra vocês tivesse aprontado bastante né e quando ela volta volta com essa energia né essa coisa é dez de espadas é aquela coisa do mental e assim é pra ser finalizado ou renovado é um ciclo que termina né vamos ver aqui qual a quais as energias do futuro vamos entender se esse ciclo vai ser de renovação ou se é um final mesmo se essa história deve ser acabada vamos ver o universo em dias do futuro pra escorpião dez de paus é uma é é é é uma virada de ciclo mesmo ser de paus essa essa situação né quando ela retorna eu sinto que foi uma pessoa que aprontou demais porque já que já vem um dez de paus que ele já fala muito do 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 muitos obstáculos muito cansaço sabe eu sinto que escorpião não tá mais afim de de pegar essa situação de novo porque já sabe que vai enfrentar muita coisa já eu sinto uma energia de amor mesmo de gostar de de ter se conectado como se assim houveram momentos muito mágicos muito bons mas alguma coisa na personalidade dessa pessoa alguma coisa no agir dessa pessoa incomodava entende a ponto do encerramento vamos ver aqui mais uma energia dois de ouro de novo no fundo do deck dois de espada energia das dúvidas do impasse né de não querer enxergar alguma coisa o que que eu sinto aqui essa pessoa ela eu sinto que ela vai voltar assim eu volto com arrependido né a pessoa vem ela vem com arrependimento só que eu sinto escorpião muito rígido até porque essa pessoa essa pessoa não demonstra muitos sentimentos o que deixa escorpião ainda mais inseguro sobre dar uma chance ou não porque só de escorpião pensar e projetar já se lembra de todo desgaste né de toda doação que foi feita no passado e é como se todo esforço não tivesse dado em nada há uma expectativa de mudança mas essa pessoa ela não demonstra essa mudança ela ela tem essa dificuldade de demonstrar eu acho que é o que escorpião quer né o que escorpião gostaria de ver né é uma mudança até na na pessoa ser mais doce a pessoa ser mais amorosa demonstrar mesmo né eu sinto escorpião meio cansado dessa energia de 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 conexão apenas naqueles momentos mais quentes né eu sinto a energia de bons momentos aqui mas há um cansaço assim e parece né aqui a mesma energia de dois de ouros caiu aqui né esse é o momento que vocês estão vivendo né momento de maior equilíbrio 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 na vida em si isso torna você mais perceptível é como se se essa pessoa tivesse né te feito comer o pão no passado não deu valor ao seu amor mas hoje em dia a pessoa te enxerga de uma forma totalmente diferente é como se a pessoa te colocasse num pedestal assim né é seis de paus é a pessoa ela passa a te ver de uma forma diferente pode ser que ela reconheça os erros né é eu só tô sentindo que assim não vai ter uma demonstração de amor da forma que escorpião espera porque aqui tem uma energia de tédio muito grande eu acho que para né quebrar essa energia tinha que ser uma demonstração de amor muito grande e a pessoa ainda muito 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 fria e eu sinto o momento de equilíbrio de vocês né fica bem perceptível a pessoa muda a forma de te enxergar é é como se se visse brilho visse sucesso eu posso estar falando com escorpianos que assim deram a volta por cima na vida de alguma forma também porque tem energia de equilíbrio né pode ser que a pessoa estava desestruturada e aí conseguiu né dar a volta por cima né é como se vocês tivessem num momento de maior evidência na vida de vocês e é isso o que chama a atenção dessa pessoa é isso que faz com que essa pessoa retorne para a vida de vocês é a notoriedade que escorpião está tendo nesse momento né por muita luta por muito equilíbrio por blindagem também né eu sinto que escorpião colocou mais a cabeça no lugar até um pouco exagerado pelo que eu estou percebendo aqui se bloqueou entende mas assim eu sinto que vocês gostam muito dessa pessoa amam a ponto de se anularem eu estou sentindo a energia de alguém que não estava conseguindo nem sair nem com os amigos nem não estavam sentindo vontade porque aqui é como se vocês já conhecessem vocês tivessem certeza que já conheceram a pessoa certa só que algo não está certo né eu sinto aqui uma questão de comportamento né pode ter imaturidade envolvida gente pode ser da sua parte pode ser da outra parte entende pode ser que no passado tenha havido muita imaturidade né ambas as partes iludidas achando que não poderiam se apegar naquele momento porque tinha um mundo para ser descoberto e mais pessoas né estava muito cedo mas no fundo no fundo vocês sabem que é aquela pessoa né eu sinto que que talvez essa pessoa volte com uma uma vontade verdadeira de se modificar porque o 10 de espadas né falou é ou não é final de ciclo finalização mesmo ou o renascimento né nascer uma coisa totalmente nova né talvez a pessoa amadurecendo e assim só que vocês estão cansados estão cansados de promessas né eu sinto a energia assim de pessoas que ficam prometendo coisas e pessoas que deram chance vocês não estão com não estão muito empolgados não não estão não e assim parece que vocês vão dar mais lugar né prioridade ainda a busca pelo equilíbrio né que é como se fosse uma busca pela perfeição mas assim de alguma forma essa notoriedade essa percepção essa esse brilho né é como se vocês passassem a ser alguém de sucesso até mesmo né ou essa autossuficiência né pode ter surpreendido a outra parte talvez as pessoas a outra pessoa esperasse que você ficasse correndo atrás dela e você demonstrou equilíbrio emocional vamos ver aqui com com o tarô do oxo pra encerrarmos a leitura né gratidão universo gratidão vamos ver aqui uma energia por favor universo de açougrata uma energia de aconselhamento para o signo de escorpião vida amorosa o louco no fundo do deck energia as projeções é o set de copas né a mesma energia do set de copas é pode tá me falando até mesmo que que a pessoa ela a pessoa ou vocês também né até até sonham com vocês até pensam em vocês eu sinto que é uma coisa verdadeira eu sinto que é uma coisa verdadeira assim é uma coisa e é mais da outra parte até mesmo que é uma coisa da pessoa até se imaginar do seu lado tem uma coisa de arrependimento aqui entende e a pessoa entendendo que 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 não acabou né mas não é um não aceitar agressivo não tá gente assim é preciso resolver essa história não tô conseguindo não tô vivendo em paz e vocês é eu sinto vocês reclusos mas é como se a pessoa se imaginasse realmente do seu lado é como se a pessoa tivesse se arrependido de ter te deixado ir né de não ter impedido de alguma forma de não ter insistido né e hoje em dia a pessoa é te reconhece e e se imagina do seu lado entende é agora Scorpion você precisa né é eu tenho livre arbítrio você precisa entender se se você gosta dessa pessoa pelo que eu tô percebendo gosta né se você vai dar essa segunda chance porque eu sinto que essa pessoa vai se comunicar assim pra ela não acabou essa história eu sinto que essa pessoa gosta de você se imagina do seu lado te ver com brilho te ver bem te 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 reconhece reconhece as suas qualidades assim é só que vocês é assim essa pessoa só não tem uma boa habilidade para demonstrar eu sinto vocês lidando com alguém do elemento ar sentir muita energia de libra essa pessoa só não consegue demonstrar assim se foi energia de libra tem assim muito a ver essa energia de set de copas de opções de ilusões e a pessoa fica indeciso mas assim a pessoa se vê do seu lado né a pessoa quer você do lado dela agora livre arbítrio sempre né vocês que tem que adequar para a vida de vocês entenderem se vale realmente a pena vocês que entendem o caráter dessa pessoa se ela vai mudar né se é verdadeiro mas assim essa pessoa ela tem sentimento por vocês e vocês por ela vocês só estão mais rígidos né é isso escorpião espero muito ter ajudado agradeço muito por você ter ficado até o final dessa leitura convido você de novo a se inscrever no canal deixe seu like deixe um comentário se essa mensagem ressoou com você né e gratidão gratidão eterna gratidão infinita e até o próximo vídeo